E o presidente Jair Bolsonaro disse que o elogio feito pelo presidente americano Donald Trump sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington é uma demonstração de confiança no seu governo. Bolsonaro também falou sobre a morte do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a morte do pai do presidente da OAB e questionou a Comissão da Verdade. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram sete pessoas indicadas por quem? Mais um documento. Nós queremos desvendar crimes. A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela. De acordo com o relatório da Comissão da Verdade, Fernando Augusto, de Santa Cruz Oliveira, foi preso e morto por agentes do Estado, num contexto de sistemáticas violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar. Jair Bolsonaro disse que é direito do presidente da OAB recorrer ao Supremo Tribunal Federal pela fala dele sobre a morte de Fernando Augusto, de Santa Cruz. Em seguida, o presidente criticou mais uma vez a OAB. A OAB não quer que se chegue aos mandantes da tentativa de homicídio de mim. Tanto é que entraram com uma ação, entraram com uma ação, e o telefone dos advogados está lá, lacrado. Porque se chegar lá, com toda a certeza, vai se chegar nos mandantes. Não é muito estranho, quatro advogados, um chega de jatinho, em meio de 24 horas para defender o Adélio e fala para a questão humanitária. Nesta terça-feira, o presidente participou de evento que alterou normas sobre segurança de trabalho. Durante a cerimônia, defendeu que o Congresso mude a lei que trata do trabalho análogo à escravidão. Para o presidente, é preciso diferenciar o trabalho escravo do análogo à escravidão, mesmo que o termo trate de algo parecido. Para Bolsonaro, a interpretação de alguns juristas pode fazer com que produtores rurais possam perder as propriedades. Uma punição prevista na lei. Então, de acordo com quem vai autuar ou não aquele possível erro na condução do trabalho, a pessoa vai responder para o trabalho escravo. E se for condenado, dada a confusão que existe na condição do ambiente, o elemento pede a sua propriedade com todos os removentes. O presidente falou ainda sobre o pronunciamento do presidente americano, que elogiou a indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington. Demonstra a confiança que ele tem no governo e também a confiança que tem no meu filho, que é amigo de familiares dele. Temos certeza que, caso o Senado aprove essa ida para lá, os nossos laços comerciais serão fortalecidos. Tenho certeza que o Senado vai aprovar. E o presidente Jair Bolsonaro viajou agora, de manhã, para a cidade de Anápolis, em Goiás, onde participa da assinatura da concessão da Ferrovia Norte-Sul. Vamos à Brasília com o repórter Yuri Askar. Muito bom dia para você, Yuri. Como vai ser o investimento na ferrovia? Bom dia, Camila. De acordo com um contrato, a empresa que arrematou o leilão vai ter que investir 2 bilhões e 700 milhões de reais no trecho que vai de Porto Nacional, em Tocantins, até Estrela do Oeste, em São Paulo. A concessão vai ser de 30 anos. A empresa vai ser responsável pela exploração, manutenção e conservação da infraestrutura do trecho, além de prestação do serviço de transporte ferroviário. O presidente Jair Bolsonaro retorna à Brasília pouco antes do meio-dia, onde cumpre a agenda na parte da tarde com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross Jr., além de participar da cerimônia de troca da guarda presidencial. Camila e Roberta.